Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 58 processos da pauta nº 123 na terça-feira 24. Os demais integrantes da Primeira Câmara, Conselheiro Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o Procurador de Contas Henrique Pandim também participaram remotamente. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes. A pauta completa, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.